Aos poucos, eles iam chegando. Não demorou para uma grande multidão se formar em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros. A marcha para Jesus atraiu gente de todas as idades. Este jovem veio participar pela primeira vez. Olha, para mim é muito gratificante porque eu já era de Timon e estou vindo a primeira vez aqui e estou achando muito bom. E importante para a cidade. Segundo os organizadores, membros de 27 igrejas se uniram para participar do evento. Vamos lá, povo de Deus, marchando! O objetivo este ano é trazer algo educativo para a nossa cidade. Trazer a nossa bandeira, ou seja, ver a cidade, a nossa bandeira, porque o povo esqueceu a bandeira de Caxias. No quartel do Corpo de Bombeiros, a marcha seguiu rumo ao centro da cidade. Durante o percurso, era possível ver dois quilômetros de pessoas. Algumas seguiam a pé, outras de veículos. Mensagens de evangelização, através da música e a fala, foram pregadas nos cargos de som. Depois de uma hora de marcha, uma pequena parada no bairro Trisidela para um momento de oração. Eram quase sete da noite quando a multidão chegou à Praça do Panteon. Um público de cerca de 15 mil pessoas aguardava o melhor momento do evento. As mensagens de fé e esperança foram levadas no show da pastora Ludmilla Ferber. A apresentação da cantora durou quase duas horas. Quem foi ao local saiu revigorado no amor ao próximo e fortalecido na existência de um ser superior. Música Música